15 minutos de simples bait, guri rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sede, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada, todo dia vai ter vídeo novo aqui, espero que você entenda de verdade que o youtube ele mudou as regras, então bora reagir as melhores batalhas rapaziada, 15 minutos de simples bait, guri, bora! calma, calma calma, calma calma, calma 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 Uauuuh Eu te aplaudi, acredito em você, você não entendeu que você não rima nada, então esquece quem caiu na aldeia e estadual rima contra rima, não carteirada É, estadual o pai não conseguiu, no nacional que eu perdi, você desistiu, por isso de lá que eu saí contente, eu morri como um homem, na guerra eu sou um combatente É, estadual o pai não conseguiu, porra, fica falando no bagulho agora, você sabe que eu acabo com tudo, não adianta ficar me encarando, meu mano, você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo um cara feio, se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho Ah, não gosto de menor, não pode falar porque não sei o que, mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você, meu mano, ei, pelo canto de Deus, eles, o pai, cuida, eu cuido a duvidão Então não fala na minha vez, que já acabou, é pra contar isso, chama simétrica Se você não entendeu, eu vou te bater, deixa tua cara bonita, é estética Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário Não me leva no espelho, moral, tu deve ser criativo, eu te viro ao contrário Pra ver se você se entende, meu mano, massa ele, faz que não Esse é o pior sinal daquele que perdeu, sempre age em negação, ah não, eu não perdi, não tô entendendo Aqui nessa pista, você falou que eu queria dar aula e depois você falou que quem dá aula é dentista, explica É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você Porque você chegou e me fojou, igual as polícia antes da roda que chegou e me enquadrou E não vai te tomar no seu cúri, eu falo que eu fizer, é isso mesmo, ô otário do caralho Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré Vixe, ó o menino ficando nervoso, agora é aqui, eu não tô entendendo, mano Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te esbancando Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando Olha o argumento dele, o guri tá me forjando, depois como policial você tava me comparando? Mano, tô te comparando pro seu pai, pro seu tio Mano, é assim que tem que comparar, no bagulho de sangue Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar essas boas Tá conseguindo derribar, não tô entendendo, meu mano Senta no seu divão, falou do meu pai e do meu tio Mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram Núria maçã, né, mano Uau 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 Esse é o Johnny que chama os outros de vitimista, mas agora ele vê a malícia E quando tá perdendo, apertar um notão de emergência, me compara com outro polícia Outro moleque de gueto, preto, por isso agora te mando polém Deixa cê ganhar um round pra você não ficar chorando até o ano que vem Uau 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 Tem que ver Você olhando até o ano que vem Mas só que você já tá bombando Ano que vem você chama o Barreto e tentam me buscar na B dia a 8 ano Ah A 7h de mim galera lá minha vez Você é o baba outro Tô rimando pros atentos e me atrapalhando pra ver se você ganha de novo Ele fala na vez de todo mundo E a minha ele não se compara Ele fala, não fala na minha Vê se não garanto que eu mando você para a vala E a gente começa a rimar Ele olha e fala, para, para Tá vendo qual que é o ruim, meu parceiro De fuma fumaça na outra que é cara É todo mundo que eu não fui agora Você não é sem ser Igual o cigarro, joguei no céu, pisei Agora eu te apaguei Você não joga fumaça na cara Eu joguei a ideia na mente Mas você me usa, isso que é o seu promossomo E aí cigarrinho, tô vendo que agora Você tá me dando sono O Johnny pisou em cima igual eu fiz com ele Por isso me deu sono Seu cigarro tá igualzinho com a cara pra dentro Parecendo o dono Johnny é maçom Gurinha maçom, o Johnny é maçom scopeu Em junto Jovem E aí E aí be 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 que vai pegar o cigarro e tentar assustar o seu nível. Já achei muito tempo, por isso você fica no paz. Sabe quando eu baixei o meu nível? Na vida é 7 anos, quando eu resolvi te tirar na primeira fase. Por isso... Carinhão, tio, você se fudeu. Eu trai Cristo, mas eu trai Cristo e eu peio. Os olhos azuis e agora que você deu palha. Judas perdeu as botas e o cão perdeu a batalha. Você perdeu, agora de verdade sabe que você se fudeu. Você era o Judas, você perdeu o ponto, se fudeu. Eu nunca acreditei no seu beijo no rosto. Jamais, por isso a mim você não se compara. Rima fraca que nem as ideias desse cara. Por isso agora na minha frente para. Eu dou um beijo no rosto, mas eu nunca botei as duas caras. Por isso você é Judas, já se contradizendo. Agora perde ajuda, por isso que agora a cena falha. Judas contemporâneo se vende pra ganhar uma batalha. E você, tem o nome de Cristo igual. Achando que é foda aí que é meu irmão. Por isso que vive de poxia. Cristo falsificado não ressuscita no terceiro dia. Resposta absurda do Dorinho. Eu sou Jesus Black e salvou a vida dos pretzão. Ou seja, eu não falei nome de Cristo igual. Não gosta porque não é você e não é famosão. Tira eco do cu e põe amor no coração. Olha que contradição. Jesus Cristo agora está falando palavrão? Acho que não. Que quem é pão pão prova que você é Cristo. E mostra o buraco na sua mão. Morinha laçou, rapazé. Morinha laçou, rapazé. Se distra. Morinha na idade, uso só da minha caridade. Pra você poder fazer uma rima já é uma oportunidade. Sinceramente, você quer falar até do meu ego. Só que na areia, na aldeia, sempre um irmão igual um prego. Você já tá ligado que agora não dá pra ser. É que o ego é deixar você cego sem ceder. A batalha você perdeu. Você disse que eu me achei. Você hoje se perdeu. Por isso que eu que ganhei. Não, não, não. Eu sou tremeu e eu virei rei. Eu não sei o que eu sou. Sonho com o teu serei. Faço a visão de olho fechado. Por isso que eu nunca me agachei. Eu nunca me achei. Subi aqui em cima e me encontrei. Pra você entender. Sem curso, lavou de pá. Causando tua morte. Não é leste, não é norte. Por isso que é sem o suporte. Você acha que você é poda. Mas na verdade você é só um bundão. Prego na areia, não arruma nada. Imagina o que faz na tampa do cachalho. Você sentiu, você pensou. Tá ligado, você gritou. Mas a tudo, não pensou. Nem significado, polô. Mas você já tá ligado. Que a rima não é discreta. Já que você teve um encontro. Foi com a Patrícia Poeta. Claro, amanhã. Esse cara acha que ele é poda. Que ele é guerra do Vietnã. Por isso que agora, infelizmente, eu te causo dor. Chega pra cá, guria. Já é entrevistado. Como foi pra você ganhar ontem do Salvador? O que é do Salvador? Só que isso aí não aconteceu. Você tá ligado. Foi só no seu sonho. Quando você tava pedindo pra Deus. Você falou que é Patrícia Poeta. Você tá ligado. Você vai tomar o pau. Mas é poeta, só que imaginal. Tá comparado com o Mano Bravo. Falta melanina e falta rima. Falta postura e também falta brilho no olhar. Falta disciplina. Por isso que hoje eu te bato. Você é um jurista sozinho. Tá vendo o que acontece com o menino quando acaba a TV Globinho? Tá ligado, você caiu. De qualquer forma, meu irmão. A Globinho acabou. Só que é desse jeito que a cultura se perpetua. Falta várias coisas, mas não respeito na rua. Já mais. Já mais, olha ligado. Nunca vai faltar respeito. Porque você é respeitado. Tá de papo, por isso que você não tolera. Nunca vai faltar respeito. Com todo respeito, você acabou de tomar um 2 a 0. Rainha, porque o teu corpo eu já tô levando. Pra minha mãe acompanha, eu faço clima. Você não tem pra cumprir a sina. Pois quando eu fui estalho, eu sou um caminhão. E já tô passando por cima. Então passa um exameira da rapa. Conferir se matou. Se eu tô vivo esperando pra voltar. Você não tá entendendo, meu parceiro. Por isso que agora eu te garanto que eu vim parar e me revoltar. Se eu tenho um molho, não, não. Na verdade, você não dá mal. Eu tenho um molho que é acompanhado o sal. Se você tem um molho madeira, porque você não é cara de pau. Tá falando. Não, 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 não. Por isso que agora eu tô temperando. Na verdade, mano, você tá mirando, mas tá atirando e depois tá errando. Nossa, não era o estranho no formigueiro, mas agora você é só um garoto. Na verdade, eu prefiro outro filme. É vida de inseto. Você tem muito que aprender, o gafanhoto. Doce? Mano, filho. Agora eu tô descarregando o peito. Eu perdi com The Walking Dead. Eu perdi com The Walking Dead. Eu perdi com The Walking Dead. É claro que eu sou o gafanhoto. Tô fazendo um circo na tua mente. Ele tá atirando, descarregando o peito. Agora eu vou além. Samuel, por favor. Não sei se te avisaram, mas eu sou a minha de nerd. Você não vai matar ninguém. Por um cara de Deus. Na verdade, esse é o improvisado. Ou se fosse a minha d'água, quem sabe desse jeito você me matava afogado Eu não mato afogado não, eu não mato afogado de novo Pois você não lembra inseto, é bizouro, não precisa afogar, você se afoga no seu choro Eu, desce no chão, com precisão, sabe que cê tá fudido Você tá chorando aqui comigo, quer um lencimo e descido Com bizouro, com bizouro, dá capoeira ou um inseto, sua mente passa talco Você só roca alto, agora eu vou rolar essa bosta aqui pra fora do palco Eu toquei na vida, por isso agora eu toquei na ferida Cê não conhece? É Rei Leão, tudo que o sol toca vai te ensinar que esse é o ciclo da vida Amigo, é grande e vindo, tenho algo pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém, confere se ele não é ficha preta em Karate Porque agora eu sou você, amigo, por isso que agora você não tá vendo No para-brisa, você encostar em mim com Karate que eu vou furar a tua camisa Uma criança falando que ele vai fazer um Karate, agora aqui no Revide Ele começou e eu termino, se você é mentiroso não é Karate Kid, é o sem Karate Kid Por isso que agora vamos evitar o surto Se você não prender, eu acho que se mata de dois a zero e sem pedir licença Cada um, não quero pisar em MC, porque a maioria deles, mano, é comum E isso se tornou um senso comum, por isso quando eu pisar em você vai escutar Zoom É, e depois que você cair só vai ouvir o plaque do Doom, mas não é do beat nem da Recide É da minha mente botando forte no seu neurônio É, porque isso é uma legião de anjo, então eu tiro os demônios Que tá na frente achando que eu vou cair, mas eu não tô só teimando amônia E por isso, guri, com JP, eu sou como Nero e você é a Babilônia Mas Nero não queimou a Babilônia, então pense demais Cê acha que você é boda, meu parceiro, mas quando cê rima eu vejo que não tá correndo atrás Então me explique a resposta do porquê, me explique o motivo do saber Plaque do Doom, era sua moral caindo no chão, deixa que eu pego pra você Peraí, cabaço Eu engolido meu próprio veneno, tá vendo como é feitiço contra o feiticeiro E agora pra calar sua boca eu vou ter que te amassar no terceiro Eu quero que você se foda, essa daqui é a trajetória O trono que quis conquistar, você não apaga a minha história O que faz o trono, mano? É, não foi dois a zero, tem terceiro Mas isso não muda o fato que eu te finalizei e fui MC verdadeiro Vou te bater do mesmo jeito no terceiro, isso não é lastimável Parabéns, jurados, por terem adiado algo inevitável Tudo bem? Uau Jurei inspirado, hein, embaçando, bora Tudo bem, meu mano, só que agora eu vou rimando Por isso que agora deixa uma coisa eu te dizer Até porque muita coisa do meu mundo tá enfrentando Naná me falou, então não é você Ei, tá me entendendo, meu parceiro? Por isso que a rima é feia Reclamando dos seus jurados Que faz você ganhar a aldeia? Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que faz o gurico ganhar a aldeia? Não é jurado e plateia é minha rima Ela chega acelerando, achando que ela é foda, que é foda, que vai mandar uma rima aqui de coração A diferença para mim acelerando de você é que eu tenho rima e tenho de que sal Uau! Monstro demais! Dê igual o Jhonny, negocia a inspiração, pô! Uau! Da hora, rapaziada. Cid e Strain. Esses foram 15 minutos de simplesmente guri, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o cidinho, deixa o like. Tamo junto, é nóis vídeo todo dia aqui no canal. Eu sou o LHD. É nóis. Falou!